Eu acho que a cultura é um instrumento tão importante de mudança e de transformação porque ela precisa de poucas ferramentas. Infelizmente, como você não tem a grana que devia ter para poder mudar as coisas, para fazer diferente uma escola, fazer diferente um hospital, fazer diferente a rua que você mora, a cultura, quando você se expressa com o seu corpo, com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, com a sua voz, você consegue, de alguma maneira, começar e dar impulso numa transformação que você precisaria em outras áreas. Não é que ela é menor, é que ela depende um pouco mais de você mesmo e as outras dependem de muitas outras coisas. Então, eu acho que é por isso que a cultura é tão forte, porque muita gente inteligente e potente não está com as ferramentas na mão para fazer mudanças em outras áreas que deveriam, poderiam e eram de direito. Então, acaba que sobra a cultura para essas pessoas mudarem o Brasil. E elas sempre mudam e elas sempre são injustiçadas de não receberem nenhum pagamento por isso. Você veja o samba, você veja o carnaval, o que isso gera de dinheiro, de mudança e de não sei o quê? Quem está fazendo isso de verdade está fazendo 0800. É aí que está o erro. Eu não acho só que é oportunidade, falta tudo. Porque se falar essa letra é muito fraca desse funk, vai ver se a escola que ele estuda não é fraca. Então, não é oportunidade de ir num show mostrar a sua música. É oportunidade de ter estudado direito, é oportunidade de não precisar trabalhar e poder ficar em casa lendo e estudando. É, a oportunidade está bem mais embaixo de onde ela está faltando, né? Não, eu já tinha vindo, mas esse ano cresceu muito, está muito diferente. Fiquei muito feliz de vir aqui, ver essa efervescência. Encontrei algumas das pessoas que eu mais admiro e pessoas com quem eu troco muito aqui. E todo mundo feliz de estar vendo um acontecimento desse tamanho, principalmente no Rio de Janeiro, que precisa tanto disso. Obrigado.